Olá, eu sou a Verônica Moraes e hoje eu vou mostrar mais uma opção que você pode fazer com a máquina de selar tecidos que você vai encontrar no guiatriartesanato.com.br Vamos lá! Para fazer esse mini terço, como lembrancinha, você vai precisar do tecido sintético, linha e agulha, pérolas, essa aqui é a número 4, molde para fuxico, esse é o menor, tem 2 cm, o alicate, vamos utilizar também crucifixos e medalhinhas utilizadas em textos, tá? Então, vamos lá! Deixa eu pegar aqui o tecido e vamos encaixar o molde aqui, assim. Ajustar o tecido O alicate Vamos selar aqui na máquina Para fazer o mini terço, você vai precisar de 10 fuxicos como esse, tá? São 10 para base e 1 para finalizar Então, nós vamos fazer 10 dessa mesma forma Eu já fiz aqui os 10, os 10 também. Os 10 fuxicos para adiantar E agora a gente vai começar a montagem do nosso mini terço A gente vai fazer da seguinte forma Pegar a linha e a agulha Já pode reservar aqui a máquina E o alicate Vou pegar aqui a medalhinha Ela tem 3 entradas Então, a gente vai colocar aqui na primeira Passar a agulha duas vezes Aí a primeira Depois que eu encaixei aqui A gente vai vir com a pérola Passar a pérola E com o fuxico Para que o fuxico não fique solto E nem tem problema de depois soltar A gente vai dar Um ponto E mais um aqui Para arrematar Então, para subir Para sair no próximo De cima Eu enfio a agulha aqui, ó Por dentro Do fuxico Para ele sair lá em cima Saindo aqui Eu vou dar mais um pontinho Para ele fixar aqui E vou vir novamente com uma pérola Então, eu vou intercalar Uma pérola e um fuxico Sempre Uma pérola e um fuxico Até completar Os 10 fuxicos Então, a gente vai sempre fazer Esse mesmo processo Dá um pontinho Passa por dentro Do fuxico Coloca uma pérola Eu já tenho um aqui Sendo pronto Para mostrar para vocês A finalização Depois que eu coloquei aqui As 10 De 10 fuxicos Nós vamos finalizar Com uma pérola E vamos colocar a agulha aqui, ó No próximo No próximo buraco Aqui da medalhinha Para fechar Para fixar bem A gente dá dois pontos E um arremate E aqui já está pronto Vamos só finalizar agora Com o crucifixo E mais um fuxico Aqui no terceiro E último buraco Da medalhinha A gente vai passar A agulha E passar duas pérolas Uma, duas Colocar aqui o último fuxico No mesmo processo Um ponto Para fixar Passa a agulha Por dentro Mais duas pérolas E para fechar aqui Vamos colocar o crucifixo Passo duas vezes A linha e a agulha Para que ela fique bem fixa Um ponto de arremate E aí para finalizar É só passar a agulha Aqui pelas duas pérolas Vamos dar um pontinho final Aqui E já está pronto O nosso mini terço Você pode dar É uma sugestão Como lembrancinha Aqui já está pronto Espero que vocês tenham gostado Dessa sugestão Deixem seus comentários Dicas para os próximos vídeos Tchau 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 Tchau